No passado, o atendimento virtual do nosso Detran aqui de Santa Catarina chegou a ter um tempo de resposta de 18 dias. Essa informação é da própria assessoria do Departamento de Trânsito. Mas a partir de agora, essa resposta será cada vez mais rápida e para diversos assuntos de interesse do cidadão. É a chegada da IA, a Inteligência Artificial no Detran. A reportagem é do Paulo Metlin. Vamos ver? Catarina é uma assistente virtual desenvolvida para agilizar o atendimento de alguns serviços do Detran. O cidadão poderá consultar débitos, veículos, CNH, multas e penalidades. Nós levantamos um problema sério que nós tínhamos aqui, que era exatamente essa lerdeza na resposta das pessoas que entravam em contato com o Detran para saber alguma coisa. O Detran catarinense recebe, em média, mil mensagens por dia via WhatsApp. A Inteligência Artificial quer otimizar todo o processo ao contribuinte. Três a cada quatro demandas devem ser atendidas pelo canal. Um ano e meio do planejamento até a implementação da ferramenta. A ideia é que esse chat possa atender outros serviços aqui no Estado. Ou seja, o principal objetivo é criar um único canal de informações oficiais. Que a gente faça essa prova de conceito aqui no Detran, que é um órgão muito utilizado pelo cidadão, e aí tire as boas experiências para levar para os outros órgãos, principalmente saúde e educação, que tem muito contato também com o público catarinense. Um balanço da utilização da ferramenta deve ocorrer daqui 15 dias, e caso o motorista precise falar com o atendente, ele será direcionado para um dos profissionais dessa sala, que trabalham juntos com o apoio da tecnologia. Até porque vai ter uma hora que o humano tem que entrar, que é a hora que a Catarina não dá conta. Daí a Catarina vai pedir ajuda aos universitários, né? Então o humano continua. A Catarina vai pedir ajuda aos universitários, né?